Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo, não sei se é o segundo ou o terceiro, tá, gente? Vídeo do quadro que eu criei pro mês de novembro, que é, gente, make pra formaturas. Nesse quadro eu vim trazer várias inspirações pra vocês aí, né, que estão sem ideia pra maquiagem, né, de formatura e tudo mais. Pra vocês arrasarem, gente, pra vocês tirarem várias fotos lindas pra vocês, porque é pro resto da vida, né, gente, a foto. E formatura, né, gente, dependendo do que for, se for de ensino médio, assim, é uma vez só na vida, tá? Se você for tipo eu, que não quis continuar os estudos, né, não façam isso em casa, só eu que posso fazer isso, tá, gente? Que não quis continuar os estudos, gente, é uma vez só na vida, tá? Então aproveitem bem esse momento, escolham certa a maquiagem de vocês, pra vocês arrasarem nas fotos, né, fotos lindas, gente. Ok, meus amores? Então antes de começar, já deixa aquele like aí pra mim, que isso me ajuda muito na divulgação do meu canal. E também, amores, se inscrevam nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, tá, gente? Não paga nada de graça pra vocês se inscrever, tá bom? Pra você ter várias ideias de makes maravilhosas pra você arrasar. Não só de makes, mas tem muitas outras coisinhas, né, gente? Estou trabalhando nisso, mas enfim. Vamos continuar, gente. Me sigam também nas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, ok? Minhas lindas, então é isso. Sem enrolação e bora pro vídeo. Bom, meninas, vou começar passando este potencializador de sombras da Fenza, que ele é novo maravilhoso, gente. Bom, amores, lembrando que a minha sobrancelha já está feita, eu fiz com a pastinha, né, que eu mesma fiz, tá aqui no canal. Agora, meninas, eu vou pegar a minha palhetinha da Caterine Hill, que eu adquiri, gente, lá na Morgan Beauty Store. Eu vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo pra vocês. Eu vou pegar esse laranja. E eu venho, amores, com um pincelzinho de esfumar. Vou depositando a sombra ali no cantinho externo e trazendo mais pra dentro da pálpebra também. Vou arrastando devagarzinho ali, fazendo esfumado. Feito isso, amores, com essa outra palhetinha da Ruby Rose, que é a Bi Elegant, eu venho com esse marrom um pouquinho mais escuro. E eu venho, meninas, fazendo a transição. Eu deposito ela, né, no cantinho externo dos olhos, com um pincelzinho de esfumar um pouquinho menor. E venho por dentro do fundo quente que a gente fez, né, deposito e vai entrando um pouco com a sombra na pálpebra. E eu continuo depositando e entrando um pouco com a sombra pra dentro da pálpebra, que a gente vai precisar, galera, fazer isso. E olha só que transição bonita que tá ficando. E com a mesma palhetinha ainda, gente, da Ruby Rose, eu pego essa sombra que é da cor do meu esmalte, gente, maravilhosa, um marrom escuro. E com o pincelzinho de esfumar ainda menor, galera, eu venho entrando ali, né, pra fazer outra transição com esse marrom mais escuro. Gente, vai ficar muito lindo. E depois eu volto com o laranja só pra reforçar o fundinho. Agora eu pego esse pigmento prata da Fenza, gente. Nossa, faz muito tempo que eu tenho ele. Mas vai assim mesmo. E com o pincelzinho língua de gato bem pequenininho, eu venho depositando ele delicadamente ali, gente, fazendo todo o desenho dos olhos. Olha que pigmento maravilhoso, gente. Dá um efeito lindo da make. Depois tu volta com o marrom escuro e já vem fazendo a transição entre o glitter e a sombra ali, bem no cantinho externo, tá, gente? Não é muito difícil, é bem fácil, só que você tem paciência. Agora eu venho com essa sombra unitária da Tracta e esse pincel é um pouquinho mais preciso. E venho depositando, amores, o preto bem, mas bem mesmo no cantinho externo, amores, pra poder fazer um esfumado legal ali com esse preto. Depois eu vou voltando com as outras. Pronto, amores, fiz o delineado. E eu estou usando essa caneta aqui, delineadora da Tango, gente, que eu ganhei de uma prima minha. Ela é maravilhosa, gente. Tô amando. De máscara de cílios, amores, eu vou aplicar essa da Dalla Makeup, gente, que ela é muito, muito maravilhosa. De cílios postiço, amores, eu tô usando o da Mink 3D. Gente, ele é maravilhoso. Você encontra em qualquer lojinha, assim, pode ser na 25 de março também, se você for de São Paulo. Gente, é maravilhoso esses cílios. É bafônico. Vou hidratar a pele, amores, com este creminho da Rougol, que ele é muito bom. E eu venho, amores, espalhando ele por todo o meu rosto. Lembrando que ele, gente, é pra quem tem pele oleosa como a minha, tá? De primer, amores, eu tô usando o Studio Perfect da Ruby Rose. Que ele tem um efeito bem siliconadinho. Ele tampa mesmo os poros e eu passo ele, né, gente, por toda a zona T do meu rosto. De base, amores, eu estou usando a da Ruby Rose, como sempre. A L2 e a L3. Eu misturo elas na plaquinha e dou uma diluída com o olhinho da Cat Make. E espalho por todo o meu rosto, amores. Depois, meninas, eu só venho assentando ela com a Beauty Blender, que fica um acabamento, gente, divino. Agora, meninas, eu venho com essa paletinha de corretivos da Ruby Rose. Pego esse mais próximo do tom da minha pele, só que um pouquinho mais claro. Pra eu poder fazer as áreas iluminadas do meu rosto. E eu ilumino ali abaixo dos olhos, no nariz, no queixo, na testa. Depois, eu só venho com a Beauty Blender de novo, né, espalhando tudo novamente pra deixar bem esfumadinho. De contorno, amores, eu estou usando este da Ruby Rose, como sempre. A cor mais escura da paleta, tá, gente? Eu pego o pincelzinho e eu venho esfumando ali pra afinar o meu rosto. Eu prefiro, gente, fazer isso antes de selar a pele, porque o contorno, ele fixa mais, tá? E bora selar a pele, amores. Vou usar esse pó de banana da Cigana, que ele é muito bom, gente. Ele ajuda a fechar bastante os poros. E eu venho ali nas áreas iluminadas do rosto, onde a gente passou o corretivo, acumulando ele. Depois de ter esperado, né, a pele absorver um pouco do pó, eu venho com esses dois tons de pós da Ruby Rose, né, da paleta, com um pincelzão grandão de esfumar. E eu venho passando essas duas cores e espalhando todo esse pó no meu rosto, gente. Fica o efeito de porcelana maravilhoso. Vou pegar o blush B02 da Ruby Rose e passar por toda a maçã do meu rosto. E pra poder fazer a pele absorver todo esse pó, eu venho com essa bruma fixadora da Marquette, gente. E eu espaço ela por todo o meu rosto e depois só espero ela secar, que fica o efeito lindo. Agora, amores, eu pego essa paletinha de iluminadores da Ruby Rose, que é a minha favorita. Misturo esses dois tons, o tom rosado e o tom mais branquinho. E, galera, passo por todo o rosto. Olha só o efeito lindo que dá, gente. Gente, esse iluminador é muito power. É maravilhoso, gente. Olha isso. Que efeito mais glow. Eu adoro iluminador assim. Agora, com o tonzinho laranja que a gente usou no começo do vídeo, eu venho esfumando a parte de baixo dos olhos. E logo depois, por cima, eu passo o delineador em gel da Belly Angel. Depois, eu volto novamente com a sombra laranja esfumando. E depois, eu passo o rímel na parte de baixo dos olhos. E, por último, amores, eu vou passar este batom metálico da Latika, gente. Eu não lembro a cor dele agora. Depois, eu deixo ali embaixo, né, no box de informações, a listinha de tudo que eu usei pra vocês. Mas, gente, ele é muito lindo. Super combinou com a make. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, de verdade, que vocês tenham gostado. Que eu fiz com muito carinho pra vocês, tá, gente? Eu recheei esse vídeo de dicas pra você ainda não ficar perdido na hora de escolher a sua make. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make maravilhosa que eu mesma fiz, gente. Olha que linda. Então, é isso, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E também de me seguir em todas as redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá, gente? E também, galera, eu queria avisar vocês que os links, né, dos lugares que eu adquiri esses produtinhos estão todos aqui embaixo, tá bom? Alguns são da minha amiga Famek e outros são da Morgan Mirror Stock. Ok, minhas amores? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!